Fala aí meus fazendeiros da internet, como é que vai a explantação? E os boi? Ah, tudo bom? Tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais boi, gente. Ah, linda! Se você gosta de ser sério aqui no canal, beba aula e deixa o like, likeoso. Se inscreve aí, estamos quase chegando a 40 bilhões de serginhas. Vamos, se inscreve, convida aí 350 amigos agora pra se inscrever. Nem vem e fala, ai, cheiro que eu não tenho 350 amigos, não sei o quê. Mentira! Se fosse pra link do Calais, vocês arrumavam 500. Eu sei. Só mais um dia de luta. E os peixes tão de bom humor hoje. Oh my gosh! Oh my gosh! Será? Será que eu vou na mina do deserto hoje? Ai, gente, eu acho que eu vou. Pra quem que eu tô ligando, gente? Tá ficando doida, Xeori. Será que eu vou na mina do deserto? Eu devia ir pra aproveitar a sorte, né, menina? Acho que eu vou fazer isso. Oi, nenês, oi, nenês. Depois eu cuido dos bichos. Vamos pra mim do deserto. Será que eu tenho coisa pra ir lá? Mal menos, né? Muito não. No último episódio falaram pra eu levar rubi pra trocar por anguia picante. Já digitamos um pouco, gente. É, eu precisava de mais cristalário pra poder fazer isso. Não sei se eu gasto essas pedras. Eu tô com muita dor. Acho que só algumas. Isso foi só algumas. Gastei todas as minhas pedras. Oh, meu Deus! Precisarei juntar pedras depois. Tudo bem, tudo bem. Muito portadinho de bastante escada. Estou empenhada em conseguir fragmento prismático, mano. Eu quero muito fragmento prismático. Deixa pra comprar os bichos depois. Ai, pera, eu não abriu ainda, não. Então vamos comprar comida. Tá, que eu vou trocar o rubi lá. Eu não sei se vai dar isso aqui, mano. Anguia picante, será que vai dar? Não sei. Nossa, mano. É óbvio que tá fechado, né? O saloon. Sobe meio-dia. Estou procurando por alguém que me traga 35 minérios de cobre para o cliente. Ok, eu aceitei porque eu vou pegar. E hoje é o aniversário do Kent, mano. Ai, meu Deus do céu. Será que ele gosta de jojacola? Eu vou arriscar, velho. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho que ir. Nessa casa dele não é a outra. Ai, gente, desisto. Do aniversário do Kent, Kent. Fica para o outro dia, tá bom? Fica frio, cara. Fica frio que eu vou te dar um presente. Vou poder trocar disso. Vamos, pão. Corre, meu filho. Tá na hora. Tá na hora. Vambora. Vambora. Nós vamos assim mesmo. Partiu. Ah, tá. Tem que esperar ela chegar até lá. Vambora, pão. Vamos, vamos, vamos. Pronto. Partiu, partiu. 500 ouro. Ai, meu coração dói tanta vez que eu vejo o preço dessa passagem. Mas que absurdo. Uh, fruto do cacto. É muito bom, fruto do cacto. Vou pegar aqui. Como eu queria ter o vacalo aqui para andar um pouquinho mais rápido. Pode ser andar rápido. Você não quer andar devagar, mas é a vida. Em que é pegando? Ai. Gente, é bom, né, menina? É bom mesmo. Vou comprar. Será que eu compro tudo? Gastar meus rubis tudo? Acho que eu não vou gastar tudo, não. Só uma sete. Tá bom. Ai, gente, a cama aqui que eu quero. Eu quero muito ter outra pérola para ter essa cama. Ela é tão bonitinha. Nossa, mano, o totem para vir para o deserto é barato, velho. Para comprar receita é meio caro, né? Nossa, e ele também para fazer ele é meio caro. Mas comprar um, até que vale a pena. Três homens de outro. Mas não enquanto eu não tiver o fragmento frismático. Vou pegar esse fruto do cacto. Uhum. Uhum. É muito bom. Eu queria aproveitar e tentar pescar areinha logo. Que a gente precisa levar. Só ela que a gente precisa. Amara que seja ela. Uhum. Oh my gosh. Eu acho que é ela sim. Mano do céu. Eu não esperava fosse difícil. Não. Ai, que ódio. Não, minha filha. Deixa para lá. Quem precisa de areinha agora, né? Que ódio desse peixe, mano. Vambora que eu estou nervosa. Ih, deu a espada. Ai, mas é pior do que a minha filha. Ih, deu. Ih, deu. Nossa, mano. Isso é sorte? E isso é sorte estar do vale? Pelo amor de Deus estar do vale. Mas não tem nada que presta aqui, meu irmãozinho. Nada. Vou descer nessas escadas logo. Eu odeio esse bicho. Vou descer, fi. Eu queria ver aqueles baús ali, mas não vai estar rolando não. Sai fora. Sai fora. É, galera. Não estamos indo tão bem assim não, viu, galera? Mas conseguimos três minérios indiríduos, o que já está ok. Ih, tem um baú aqui, velho. Prato de outono. Mais dois de colher, mais dois de defesa, novitão de sal. Não, é bom, fi. Estou tomando essas... Comendo essas zinguinhas aqui, ó. Que dá um mais um de velocidade. E sorte? Sorte não está tendo, não, tá? Vou falar para vocês que isso aqui está a maior enganação. Eu nunca vi sorte que não dá sorte desse jeito. Horrível. A loja é 11h30 e consegui o quê? Nada de fragmento prismático. Que azar, mano. Eu já tive save que eu consegui pescar um baú que tinha fragmento prismático. E está vindo bicho. Ai, meu Deus, está vindo bicho. Como é que é isso? Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Nossa, mano, eu odeio esse bicho. Mas até que ele é bonitinho, né? Ah, mano. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Eu consigo descer só mais um? Não consigo. Mas quase. Ah, velho. O jeito é sair por aqui mesmo. Bora. Ai, estou chateada. Hashtag chateadíssima. Ok? Vou sair sem areia também porque esse bicho me estressou. Vou embora. Chateado. O dolo. O santo já deve ter fechado. Mas é melhor nozique, né? E já está na hora mesmo. Partiu. São mais um dia de luta. Ou seja, todos. Todos os dias são um dia de luta. O dia de glória eu nunca ouviu falar. Olha, menino. Até momeu aqui, ó. E vamos de mais um dia de luta. Muita luta. Porque os espíritos estão muito aborrecidos hoje. Eles não são só aborrecidos. Estão muito. Que coisa boa, né? Que ódio. Olá, Cherry. Estava conduzindo um estudo de campo. Outro dia achei essa espécie. Espero que você ache tão interessante quanto eu achei, Demet. Muito obrigada, Demet. Isso aqui é muito interessante mesmo. Vem avacá-lo. Partiu comprar bichinho que eu estou muito ansiosa para comprar mais animal, galera. Só ver se a tia está aqui. Vamos ver o que ela tem. Qual é a tia aqui que você tem de da hora aí para nós? Hum! Esse barulho é um pouco o excitador do seu porco aí, tia. Nossa! Tudo que eu precisar vale o porão 240 conto. Tá doida, tia? Ai, tia. Olha. Acho que eu vou comprar da senhora uma semente rara que é bom. Eu sou muito gostadeira. E só. Achei que isso aqui era café. Senão eu ia comprar, tia. Mas não tá bom, não, tá? Melhore. Abraço. Vamos, vacá-lo. Vamos comprar coelhinho que é melhor. E lembrando que no dia 13, ou é dia 12, o festival, acho que é dia 13, tem que ter dinheiro para a gente gastar com muito morango, porque morango é o melhor investimento, um dos maiores investimentos. O que é Bitcoin perto de morango? Nada. Vamos lá. Vamos comprar bichinho. E agora eu quero... Eu não consigo comprar o coelho ainda. Preciso de tudo a linha de luxo para ter o coelho. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos de porco. Nossa, mano, é 16 mil. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos de porco por quê? Porco da trufa. Olho de trufa, bem caro. Vamos de porco. Porquito. Nossa, mano, eu vou ter que melhorar ainda mais as construções, velho. Midas. Em homenagem ao... Exatamente, Midas. Ai, que bonitinho. Vou mandar Midas para casa imediatamente. Não vamos comprar outro porque a gente nem consegue, né? Para comer de conversa. E a gente não consegue comprar outro bicho também, não. Tá bom. Então, né? A gente tem que melhorar as construções, velho. Ai, vacalo. Todos os dias são de luta, vacalo. Quem acredita sempre alcança. Então eu vou abrir esses geodos agora porque vai que, né? Tem um fragmento de prismático aí, né? Só isso que eu queria da minha vida, vacalo. É só isso. E o coelhinho também. Tá difícil. Quente. Ah, hoje já não adianta mais te encontrar, não. Começar depois só ontem. Eu tenho que juntar os minérios de cobre para o Clint também, velho. Tô esquecendo, velho. Que eu não peguei tudo. Falta só 10. Vá, florzinho. Fala, meu amor, Clint. Processa esses geodos para mim. Acho que vai ser horrível. Bom. Pudinha. 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 Vem mais miné de cobre, né? Não. Tá bom, então. Vou fazer o quê? 30 de 35. Falta só 5, mano. Tá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para levar para o Gunter, pelo menos. Tem não. Não. Então vou vender para ele mesmo. Ok. Ai, gente. Tô triste e com saudades do lindo. Então eu vou lá em casa pegar um presentinho para o lindo. Porque se eu não for visitar ele, ele não me visita também, né? Estrupício. Relacionamento tóxico, galerinha da internet. É isso que está acontecendo aqui. Também tem colher esses para ganhar. O arroz do Cris eu ainda não. Direto para as mina. E vamos passar ali na casa do Cris para dar um presentinho para ele, porque eu estou com saudade. Mesmo ele sendo tóxico comigo. Já viu isso, Lewis? Lewis. Lewis. Eu confundo o Lewis com o Linus. Quem mandou colocar os nomes tudo parecidos? Fala. E sogrinha? Tudo bom? Deixa eu só ver quanto custa as coisas que eu preciso, sogrinha. Com licença. Ela podia fazer um desconto para mim, né? 200 pedras, sogrinha. Não. Demorou. Mas é 20 mil o galinheiro de luxo. Então é isso, então. Eu não achei, não. Cole é lindo. Ai, que saudade dele. Olha o que eu trouxe. Gostei muito, como você sabia. Ai, você não vai acreditar. Quais são as novidades? Vou no salão destruir o Sam na sinuca de novo. Eu acho muito tóxico você fica aí no ver o Sam. Fica vendo a Abigail. Agora, se eu não vier, eu não te vejo, né? Tchau. Ai, eu achei que tinha como fechar a porta para eu sair, assim. Eles vão sair da dramática. Gente, que eu fechei a porta. Sim, eu estou brava. Isso não se faz. Aqui, se a gente der sorte, a gente consegue. Até aqui. Para o meu piso macio, a gente der sorte. Mas eu não estou no dia de sorte também, então. Nem adianta, né? Acho que eu consegui todos os cobres que o cliente tinha pedido. Mas tem mais coisa para essa daqui? Não tem não. Vamos embora. Ai, gente. Já que eu já estou por aqui... O cliente já fechou. Vou encontrar ele só no salão agora. Então, sextou, galerita. É sextouro, está no vale, ó. E vamos para a camada 90. Dia de azar. Mas mesmo assim, eu estou aqui. Eu, né? Eu acredito, eu sempre alcanço. Ah! Susto. Eu preciso juntar pedra também, né? Vamos, vacalo. Pelo menos eu consegui dois homens geodinho. Inúteis, porque eu peguei eles no dia de azar. Ai, triste, vacalo. Vamos ver se o cliente ainda está por aqui. Vamos todos para o salão hoje à noite. É tipo uma tradição de sexta-feira, acho. Sextou, Abigail. Posso que até o crush veio aqui hoje. Ah, Liel. Entendi. Tchau. Queridinho. Vou falar com o cliente. Ah, muito que bem. Muito obrigada. Estou nervosinha hoje, cliente. Mas muito obrigada. Adeus. Eu acho que o Sam gosta disso. Ei, Sam. Tudo bom, Sam? Ah, não. Ele odiou. Ai, meu Deus. Estou errando todas hoje. Vamos embora, vacalo. Que dia triste. O que nos resta é plantar as sementes, né? Nossa, mas eu tenho muita semente, velho. Tá, vamos ver quais que são dessa estação, né? Semente. Não, esse daqui eu não posso plantar. Semente rara para colher no outono. Então a gente planta no verão. Esse daqui é primavera. Vamos levar um fertilizantezinho. E eu queria ter ido lá na loja da Sandy, lá no deserto, para comprar carambola. Só que eu estou sempre indo lá na correria, velho. Tem que voltar lá um dia para isso e tentar pegar areinha. Vamos embora, vacalo, que não vai dar tempo. Não deu tempo de plantar, mas pelo menos eu fiz uns asperos sozinhos de qualidade, né? Porque dirijo não dá para fazer porque eu estou sem pilhas. Preciso de pilha. Partiu dormir, né, galera, internet? Estou chateada com o boy, porque eu não estou gostando das atitudes dele. Estamos brigados. É isso, ok? Você só quer saber de sem e abigaiu. Tá complicado esse relacionamento tóxico. Então é isso, galerinha da internet. O vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o like, o uso para apoiar a continuação dessa série. E até a próxima. Beijo na testa. Fui. Tchau, pessoal.